Ele me humilhou, tomou o meu dinheiro, me ameaçou, me perseguiu, me espancou, me violentou, ele atirou. Em Minas, a cada dois dias, uma mulher é assassinada. E muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse o QR Code e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Acesse o QR Code e saiba como se proteger.